Eu não fui fazer surf para as pessoas me darem palmadas nas costas, eu fui um dia de surf e acabei, pronto, teve aquele aparato todo, acabou por ser como foi e de facto passaram-se algumas coisas que não deram os devidos créditos ou como seja, mas acho que o povo todo português e a comunidade do surf e do bodyboard, a comunidade do mar se ficou sentida e de certa maneira teve uma revolta e isso deixou-me orgulhoso de ser português. Eu ouvi ver as ondas gigantes a entrar e eu sabia que posso apanhar, se eu apanhar isto é a maior onda da minha vida, tão fácil, já está aqui. Então pronto, vai, o Ramon virou-se para mim e bem, é o teu dia. Eu achas? Eu acho, bora. Até fazer a primeira onda estava cheio de medo, para dizer sincero. Não, porque nunca tinha visto ondas tão grandes. Assim, assim, tão de perto e saber que eu a partir do momento que meti ali, eu sabia, bora, eu vou surfar nesse momento. Mas quando cheguei mesmo de perto, está assim tão grande. Eu sabia que isso ia ser um dia para a história e que me ia divertir acima de tudo, não é? Claro, e espero que venha, que eu sei que a Nazaré dá ondas ainda maiores. Gostava de ir lá ainda, um dia assim, ainda maior que este. Gostava de ir lá ainda, um dia assim, ainda maior que este. Gostava de ir lá ainda, um dia assim, ainda maior que este.